Música Beleza galera, estamos aqui de volta com mais um novo detonado aqui no XGamer 10 E o game dessa vez galera é Cold Fear Cold Fear é um game de survival world em terceira pessoa lançado em 2005 para Playstation 2, Xbox e PC Foi desenvolvido pela Darkworks e publicado pela Ubisoft Então galera, Cold Fear tem apenas o final e também não teve uma sequência na saga Cold Fear Infelizmente não teve um Cold Fear 2 Estou jogando aqui a versão de PC e está totalmente legendado em português Em alguns momentos do game eu vou estar jogando no teclado, boa parte sim no mouse Na parte que você vai enfrentar os soldados Porque a mira pelo controle em Cold Fear de PC é muito ruim Então em certas partes mais difícil eu vou estar usando o mouse Eu recomendo vocês a fazer isso também porque é complicado o negócio Então galera, o protagonista principal de Cold Fear é o soldado da marinha americana Chamado Tom Henson O Tom Henson foi designado a ir até um navio russo Que estava com muita suspeita de ter alguma coisa errada lá Supostamente esse navio russo ele é caçador de baleias Mas no fundo, no fundo tinha algo de errado Que é alguns parasitas que estavam ali sendo usados como arma biológica Pegando muitos seres humanos para usar como cobaia Ao chegar lá, vários agentes da marinha foram mortos Apenas um sobreviveu que é exatamente o protagonista Tom Henson Quem estava governando isso é o líder da CIA americana Chamado Jason Bennett Então esse é um resumo aí da história do game Infelizmente tem apenas o final O game tem um problema muito sério que é Os saves Você não vai salvar a hora que você quer Não tem igual ao Silent Hill que tem uma marca de escrever Igual ao Silent Hill que tem aqueles cadernos Você vai salvar em algumas portas E se você não salvar naquele momento Deixar para salvar depois, já era Mas é só na próxima porta Então vai ser um pouquinho complicado para me administrar o tempo dos vídeos Vamos ver o que eu posso fazer Se não der certo, eu posso estar jogando a versão de PS2 Então, quanto mais difícil, mais você morre Que é no extremo, você leva um ou dois tiros no máximo para morrer No hard 3 ou 4 Por aí, dependendo da distância E eu vou estar trazendo para vocês aqui na versão Não, no modo difícil, na dificuldade hard Então o game se passa inteiro num navio russo Que fica entre os Estados Unidos e a Rússia Lá no oceano Ártico Então vamos lá, vamos iniciar Alpha Team, prepare for insertion On my mark And go, go, go Tandis Marcus, advance by tune Anyone else you have Negative Something's out there Come in Come in Dammit, Onendez Talk to me What's going on? I'm not getting anything here Marcus Law Can you hear me? Come on Somebody answer me Is anybody alive out there? Come in Get me another asset up there pronto Anything we got Anything Yeah, yeah, I hear you This is the USS Ravenswood We arrived in the vicinity of the vessel And will now initiate a search patrol And look for it Ravenswood out Okay, people, you know your assignments Hanson, you've got main deck board side Watch yourself You're going solo How come Hanson gets all the fun? Because he's prettier than you are to Sam Oh, this is my bonnet This place is creeping me out Where is everyone? Steady treatment Remember, I've got that extraction code In case things get hairy Boarding party This is the Ravenswood This is either too rough We're going to have to head back You're on your own people You heard the man Keep it tight You're okay Did you hear that? Hear what? What's that smell? These old Russian whalers all stink to high heaven What's that? Open fire! Open fire! Holy crap! I'm falling back! Reform on my position! I repeat, reform here! Lieutenant Lansing, come in, come in! O Lansing também faz parte do grupo de soldado marinheiro, né? Da CIA americana Que é o Hansen-Ordie Aqui, você apertar o botão de mira quadrado Você vai quebrar as caixas Munição de pistola Vou pegar todos os documentos Aqui tá o primeiro Abastecimento irregular de plataforma Pause e ler Coronha do fuzil Que é você segurar o botão de mira e apertar quadrado Ah, o game Ele lembra muito o Revelation 1 O Resident Revelation 1 Com um pouco de E4 E o game tem o tudo que eu gosto Que é chuva em tempo inteiro Na verdade, não é uma chuva É uma tempestade, velho Muito Aqui, ó Se você apertar R3 Ele abaixa Pra andar devagar O L3 Ele aciona a lanterna E você consegue mirar E andar ao mesmo tempo Tanto abaixado Como De pé R2 Mira L1 Atira L2 ou R2 E o X Você corre E o quadrado Você Interage Além disso Tem a estamina Que é a corrida Ou quando ele vai segurar em algum Em algum beiral Aqui também vai ter umas caixas Esse barril aqui pra Ajudar a matar os inimigos Então, vamos subir Tem nada Vamos subir aqui em cima Não vai ter nada Vamos entrar aqui dentro Que pode ter munição Também Opa O game é muito bizarro, velho Muito bom Presta atenção Onde tem escrito Interaction Embaixo da Barro de Vida Quando ele ficar branco É porque dá pra você Pegar alguma coisa Ó Tem munição, né Só que eu tô cheio E mais nada Do outro lado Tem uma sala Idêntica A essa aqui Só que não tem nada Do outro lado São dois lados Opostos Então Não é ali Ó Vai ter duas portas Ó Aquelas duas portas Ali ó Eu tenho que pegar um código Um de cada lado Ó Aqui e aqui Não dá pra entrar Nenhum das duas Então é esse lado aqui O legal é que tem Tem hora que venta muito E não consegue correr É esse lado Ó Temos que ter muito cuidado Com essas ondas fortes Que tiram muita vida Vai ter um soldado russo Pra lá Ó Ele ó Esconde aqui A onda matou ele Ah se ferrou Se pegar Tira metade da vida Vamos esperar Espera um lado Poder passar Aí Aí fica aqui no meio Você pode pegar uma vida Uma vida não Uma munição ali Essa porta que só vai lá Pro lado contrário É uma raça de sangue Aqui Tá bloqueada Sistema eletrônico Tem que atirar Aí Bora Tô muito bravinho Para o meu gosto Ei Os canalhas Calma aí Estão abusando Matei os canalhas Se ferraram É mirar lá Olha o jeito Aqui você pode pegar Munição Matei um EZ Opa Não enxergo nada Mesmo EZ EZ Motor EZ O que tem aqui Função de pistola Sem lanterna Sem chance Aqui vai ter cura Vai ter um Opa Não enxergo nada Vamos ver o que vai ter nele Pode ser cura também Mas Se vai ver pistola Munição Canalha 7x7 Aqui vai ter cura Vou até mostrar A cura vai ter em cima da pia Ó Aqui ó Só como eu não tô precisando Eu vou apagar o fogo Aí sim Agora posso passar Aqui vai Aqui é uma sala de munição Também vai ter uma cura Como eu tô cheio né Não vai Ó Nota do Arsenal Do Arsenal Aqui ó Aqui você pega a munição Tem um motor cheio né Mais um documento Caixas elétricas Essas caixas elétricas Pra você abrir as portas Então não vou aqui nessa porta Porque eu preciso pegar uma chave Aqui embaixo Mas tem um exomotor aqui Só na cabeça dele Caramba Mas tá onde tá brilhando aqui ó Essa é a chave Vou precisar de uma valva Pra abrir essa porta Legal que o personagem fala O que Que acha Que pode fazer O que precisa fazer Agora vou pra cá Vou apagar o fogo também Lá embaixo Aqui ó Aqui é a enfermaria Que você pode pegar Item de cura aqui ó Pra encher tudo Caso precise Essa porta aqui ó Está trancada Essa tá aberta E essa tá trancada Aqui vou pegar mais um documento E uma muniçãozinha de pistola Ó Esse aqui é o documento Do Do líder Da máfia russa É o Dimitri Vamos pausando e ler O importante é você ler Todos os documentos do game É muita Bastante coisa pra ler Isso não é um resumo É detalhes mesmo Do que aconteceu Você contaminou Então eles Eles tem que fazer também Um título Os caras descobrem uma parasita E quer usar como barulho biológico O que eu vou usar a chave Você usa como barulho biológico Mas você não pode Muitas vezes não dar conta Ó Essa porta tá trancada Ó Olha isso velho Metade da cabeça dele Já foi pro saco O cara nem cérebro tem mais Tem um banheiro Não pode dar chance não Pessoal de pistola E nada Coisa feia velho Olha isso Quanto sangue Mano Acho que ele tava dando um cagão aqui mesmo Nossa Depois eu vou abrir aqui Ó Abrir a passagem Esse fogo aqui Não deixa passar Abaixa Só era Só na cabeça Explode tudo É aqui ó Chegamos na cozinha Fogão ligado né Nossa É improvável que foram mortos né Eles acabaram se infectados E estavam fazendo almoço Da galera aqui E acabaram Sendo infectados Ficaram doidos Ó Aqui é um vidro Você pode dar soco aqui ó Vou pegar um documento Uma carta Mais uma carta do É do major né Do chefão mesmo Da mafia Para o Kamsky Kamsky Ó Remodelação do baleeiro Desativado de espírito leste Está quase completo Então Ele fez uma chantagem Para o Victor Kamsky Sequestrando a filha dele Para esse navio Porque ele é um cientista É o Victor Kamsky Ele fez isso Pra esse cientista Fazer os estudos Desse parasita Desse experimentos E tudo ó Dmitry Iusupov Caramba Até que ponto Chega a maldade humana Ó Aqui ó Aqui é pra mim abrir Nossa Torrou mesmo Ó Aqui ó Aqui é o quarto caminho Então lá em cima É opcional você ir Aqui ó Aqui trancado Aqui vai ter munição De metralhador Tá exatamente aqui ó Agora eu volto Não vai ter nada demais ali Esqueci lá em cima Também No topo É essa porta É essa porta aqui ó Aqui vai ter mais um documento Dos barris 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 explosivos Aqui eu vou tentar matar ele de longe Não sei como que ele enxerga Daqui né Matei Headshot né De longe É mais difícil matar esses caras que ficam longe Toma cuidado que vai ter Ó Ó Já mata esse também Tudo queimado Aqui embaixo Dá pra ver se tem munição Um corativo Deu sorte Aqui vai ter mais um corativo Aqui nessa porta Então vale a pena vir Só tomar cuidado Tem que ser esperto Tem que ser muito rápido Cara As vezes vem cura nele também Mas vai ter uma cura aqui Fundamental Você sabe onde estão todas as curas Príncipe Me jogando no hard Então Pra esse lado aqui Direito Ó O objetivo é aqui Você tem que achar o lance Naquela porta ali ó Pra esse lado Você vai vir depois ó Olha aquela porta ali ó Então vamos entrar Esse maluco tá metade do corpo Coisa bizarra Olha aqui Só as tripas de fora Matar isso aqui Dá moleza não Munição de pistola Botei mais um aqui ó Nossa Foi bom interagir Lansing? Oh cara Conseguiu pegar mas ó Tá podre Coisa Nossa mano Ela tá morta já há um tempinho Mais munição Nossa mano Esse é o motor tipo B Olha a barriga dele mano Fiz acertar a cabeça dele mano Ó Esmaga já era Pisa Ele não tem mais munição Ele é muito rápido mano Agora vai ter o salvamento É engraçado né Quando você vem Entra aqui Antes de fazer isso Que eu fiz Se for voltar Não salva Mas nesse caso Vai salvar Lógico que eu vou ter que salvar E continuar Pronto Mata essa praga né Se matem Morre Morre todo Ó o vento Ó Esse cai também Se ferrado Maravilha Então vem pra cá Às vezes ele cai Naquele Gancho ali Se não pisar na cabeça dele Ele levanta Só se surpreende Munição de pistola E tem aqui O AK-47 Já pisa a cabeça dele Rapidinho Quando seja tarde Vai ter Uma Uma nota De incêndio Tem que ser bem rápido Porque se não Ele levanta Ele te pega desprevenido É isso aí Capês aqui Pronto Aquela porta Eu não consegui entrar mais Ó Essa porta Tava fechada Agora ela não tá mais É aqui que eu vou pegar A válvula Não dito É forte Mas Eu vou ter que Atrar de munição Agora Vou ter que Voltar Aqui Aqui Por isso que o bom Tem esse aqui Já recupera Eu vou ter que ir lá Na enfermaria Pegar a vida Complicado Os caras não morrem Se você acertar Na cabeça A tendência É você Gastar muita bala Mesmo O problema É que eu tô jogando Controle É bom usar No momento Das batalhas Usar O mouse É complicado Cara Você mirar Na cabeça Dele aqui O hard É isso mesmo Cara Então eu vou ter que Pegar a válvula Agora Já mata Aqui eu pego A válvula Parece que isso Vai fazer o trabalho AK-47 AK-47 Ah é Acertei na cabeça Não abre ainda Não abre ainda Não abre ainda Eu tô rápido Não é zumbi lerdo Não Ali que eu vou usar a válvula E salvar Infelizmente Eu vou ter que salvar E parar o vídeo ali Podíamos também fazer alguma coisa Ali Fazer o que tem que fazer E voltar E usar a válvula Mas não é assim que funciona Vou salvar aqui E já continua Tem que salvar Se você não salvar Vem só na próxima Então é isso galera Acho que eu só pegar aqui Esse documento E ler As válvulas vermelhas Os atos de gás Compostão estourada Válvula quebrada Essa porta aqui Tá trancada ainda Então é isso galera Vou encerrando aqui A primeira parte Deixe detonado De Cold Fear Espero que você tenha gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho Para ficar sempre atualizado Nas notificações Então galera Esse jogo é muito bom Recomendo você jogar Aqui no jogo ainda Infelizmente Ele é muito pouco reconhecido Mas merece Merece sim Elogios O jogo é muito bom O verdadeiro Survivor Horror Isso aí galera Até mais Até a próxima parte 2 E como sempre digo Fui